O TJFRJ marcou presença no Seminário de Tecnologias e Linguagens e Novas Mídias. O evento é o início das atividades do mestrado profissional em criação e produção de conteúdos digitais da EcoFRJ. A aula inaugural foi ministrada pela professora Lúcia Modesto, especialista em animações e efeitos visuais. Trabalhou por muitos anos na DreamWorks e atualmente atua na Rede Globo de Televisão. Qual a importância de um mestrado profissional em Tecnologias e Linguagens e Novas Mídias? Eu acho que a grande importância é abrir a cabeça das pessoas para saber quais são as oportunidades que estão aí na frente para a cidade. Para a pessoa tomar um conhecimento maior e ter as oportunidades de ter acesso a essas informações todas. Você poder imaginar coisas que você não imaginaria. Eu acho que vai abrir a cabeça das pessoas para você ter esse embasamento. E para um estudante de comunicação que queira ingressar nessa área de efeitos especiais, o que a senhora sugere? O ideal é você começar, se você quer fazer vídeo inicial, você pode fazer uma parte de criação, já é uma parte mais de direção de arte. Você pode fazer uma parte de execução e aí você tente começar a se utilizar um pouco mais alguns programas. Você pode começar a ficar bom em Photoshop, ficar bom em composição ou começar a fazer animação 3D. Porque existem muitos softwares que tem versão grátis para estudante online. Você pode pegar e começar a utilizar e começar a criar coisas e ver se gostam. Tá certo, muito obrigada. De nada. Priscila Cabral para o TJFRJ. Obrigada. 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 Obrigada.